Oh Drito, foda-se, a gente tem de mudar man, esses caras querem nos tirar a pinta porque Ah não, wetbed gang, cê vai ver uma merda, cona, não sei que, ah Drito, acho que é esse, chá, esse mamo já chega, bora fazer um som com consciência, tipo falar uma cena com o Nola, chá da vida, e acho que esse é melhor, tava a brincar, fuck this shit 하지, ah, quais que guerra a gente está 물? Marmigo, tenho a pausa do goto o hábito e não tens visto, nem vida tenho aumentado, meu dia de rito não tens visto, meu filho já tá mais pesado e sinto que um dia vou ficar rich, um dia vou ficar rich tuber сложно armitigo, tenho me constant cê e tu não tens visto, minha vida tenho aumentado no dia de rito não tens visto, o teu filho já tá mais pesado e sinto que um dia vou ficar rich E os niggas sentem raiva porque eu to atras do meio Eles sabem que no game eu posso levantar o troféu Primeiramente eu já to farto estes niggas tipo médico toco num ponto fraco Estes niggas partes niggas faz a minha parte Estes niggas verem que aquilo que eu faço é tipo arte Maneiga Se não curtes pausa não provoca niggas E que eu mato qualquer madaf***a niggas Madaf***a madaf***a mas no fundo eu não competo Como rappers é por isso que o fininho ta mais fast O mundo também quer que a linha me sinta mais bela Eu não minto que sinto que o meu caminho ta mais fast Não sei pra onde eu vou mas nunca esqueço de onde eu venho Não tenho tudo que amo mas amo tudo que tenho Sei que parece estranho mas eu ganho motivação e tamanho A cada vez que eu me empanho E a policia que eu nunca peço em chefe Confesso peço sucesso Eu atravesso ou acesso quando tenho a porta do rap Me sinto blessed converse com quem não esquece E aquece nunca tropeço ou feste Vou dar a volta mundo do rap Não regresso com os niggas na back Bitches querem sex Bitches abaixo nada Já viste nu que isso deu Eu me vi na tua cara Esse filho não é meu Sou sincero já to drunk Quero uma sapa minha gang Mais pesado do que um tanque De outro mundo eu sou mutante Aborei no studio com uma brada Nega pra cuspir nas ruas tipo cobra Nega deixa me perguntam quanto cobra Nega tô vivendo um sonho e não me acorda neda Praça paga tipo som indica Vou ser o melhor mas eu já nem digo Trabalho pra galera family Gente aqui no futuro eu vou sem bandir Eu to tranquilo sei que já faltam mais Bitches nunca me faltam mais Preciso de nego as viagens Pra tá no topo e também não escoidas mais Sem nunca me deixar pra trás Então manigo tem me pausado que a tua bitch E tu não tens visto Minha vida tem aumentado no dia a dia E tu não tens visto Hoje já ta mais pesado eu sinto que um dia Vou ficar rich Um dia eu vou ficar rich Manigo tem me pausado que a tua bitch E tu não tens visto Minha vida tem aumentado no dia a dia E tu não tens visto Hoje já ta mais pesado eu sinto que um dia Vou ficar rich Um dia eu vou ficar rich Há todos eu entrei no game Like Isto é crítico A latriz disse Par O grô disse Par Par Mas deixa a tua grupe Par Doves quando eu pude De uma vez que a gente tem dentar Isto tem dentar Sara I got it I got it Os beats dois Caçar em pasca Ouça-me Do que eu nunca vi nenhum rapaz tão awesome Faço querer ouvir em plastro Ouçam Tosso Casca ou bossa Eu casca minha Também casca bossa Casca gorda Casca magra Como elas são boa A seguir eu também casca grossa Roça Que fácil bossa Eu se posso São problemas ontem Quer dizer se eu estou no amanhã então Eles puto os dois e pra mim são problema de ontem E é problema pô Não é problema meu é problema de outro Se há problema eles ouvem o problema de outro Problema é quando tu fazes do meu problema O teu problema e assim que os problemas volto Mas anyway Tu não estás a ver com os meus Eu estou com os espírito é vírus é vírus Ao vírus avila os navios Aquilo os é currículo do homem Gosto de um versículo de ordem Sou o número um se não vejo cinco morrem Seus não sou o número dois nem o três nem o quatro É legitimo que cinco morrem Eu não estou a cantar porque o signo disso Tu não vejo vaca que eu simbolizo Má facas colocam no copo a opinião Porque a marca do struggle não cicatrize Tropas deslocam a droga pra norte Que a pófia reboca pra signo disso Eu levo nessa do hipócrita hipócrita O portópico stop é só fricatício Por isso é que tu não lidas com o que eu lido Eu estou a ser seguido pro teu líder Eu estou por minha vida no teu ouvido Eu não sou o teu ídolo Eu sou o ídolo do teu ídolo Winners capital de Lisboa E eles olham sempre pro pádica Tu queres fazer história de ser que é pádica E essa dama não é inocente de madiga Eu tenho pausado Eu estou a admitir tu não tens visto Eu já tenho visto E os niggas sentem raiva Porque eu estou atrás do meu Eles sabem que no game eu posso levantar o trofé Wet band gang Wet band gang Wet band gang Eu quero ouvir o meu people a gritar Wet band gang Wet band gang Wet band gang Eu quero ouvir o meu people a gritar Manigo eu tenho pausado que a tua bitch E tu não tens visto Minha vida tem aumentado no dia a dia E tu não tens visto O suja tá mais cansado Eu sinto que um dia vou ficar rich Yeah Um dia vou ficar rich Manigo eu tenho pausado que a tua bitch E tu não tens visto Minha vida tem aumentado no dia a dia E tu não tens visto O suja tá mais cansado Eu sinto que um dia vou ficar rich Yeah Um dia vou ficar rich Hey